Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual que faz geral descer, que faz geral Vou pro baile, vou zoar Quando toca um funk as minas botam pra quebrar Na boate, DJ vai tocar Ao som do Coringa, ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer, quando solta o tamborzão Com a mão no joelho, olhando pro lado, descendo até o chão Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir Com loura morena ou mulata, hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual que faz geral descer, que faz geral Desce, que desce, que desce Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual que faz geral descer, que faz geral Vou pro baile, vou zoar Quando toca um funk as minas botam pra quebrar Na boate, DJ vai tocar Ao som do Coringa, ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer, quando solta o tamborzão Com a mão no joelho, olhando pro lado, descendo até o chão Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir Com loura morena ou mulata, hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual que faz geral descer, que faz geral desce, que desce Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual que faz geral descer, que faz geral desce, que desce, que desce Ao som do Coringa, ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer, quando solta o tamborzão Com a mão no joelho, olhando pro lado, descendo até o chão Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir Com loura morena ou mulata, hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual que faz geral descer, que faz geral desce, que desce, que desce Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual que faz geral descer, que faz geral desce, que desce, que desce Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual